Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, olha só, hoje eu quero mostrar pra você um, simplesmente um site que é sensacional, um site com ele e você consegue criar sites, olha que engraçado, esse site ajuda você a criar sites, páginas de venda e tudo que você precisa relacionado a isso, então, de uma forma bem simples e eficaz, usando a inteligência artificial, às vezes tem muitas pessoas que quando chega no momento de criar um site, ou, principalmente, às vezes página de vendas, trava muito ali porque falta ideia, não tem conhecimento, às vezes, para criar uma página, então, esse site aqui vai te dar aí várias ideias, sugestões, vai clarear muitas coisas pra você e até mesmo criar tudo pra você, essa página aí, ou um site pra você, do zero, tá? Então, vamos lá, bota essa vinheta aqui, a gente já vai direto pra tela pra mostrar pra você como é que funciona, como que você vai usar essa ferramenta, ou seja, esse site, pra criar um site. Vamos lá. Muito bem, antes de eu abrir a tela aqui, eu só quero te fazer um convite, um convite especial pra você aí que tá vendo esse vídeo aqui, quero que você, claro, gostaria, no caso, quero não, gostaria, se você gosta de marketing digital, renda extra, inteligência artificial, automação, marketing digital, clica ali no botãozinho logo mais abaixo em se inscrever, se faz sentido algum desses assuntos aqui que eu falei pra você, então, te escreve, não custa nada, sempre vai ter vídeos novos aqui, levando conhecimento pra você de forma gratuita, tá ok? Então, beleza, vamos lá pra tela agora. Muito bem, olha só, pessoal, rapidinho, cheguei aqui na tela aqui, esse é o site, neste que é o site que você vai fazer aqui, tudo acontecer, tá? Você já pode, depois, claro, assiste o vídeo até o finalzinho, depois você vai estar ali na descrição, vou estar deixando o link pra facilitar pra você aí, tá? Esse site aqui, tá? Totalmente em inglês, se você quer facilitar a tua vida, clica com o botão direito aqui em cima, aqui, tá? Traduzir para português, ou aqui em cima, se não tem o aparecer, tem aqui a opção de traduzir português, tá? Então, clica aqui, ó, vai traduzir pra português aqui, ó. Assim eu espero, claro, foi. Sites além da imaginação a um toque de distância, tá? Normalmente, pessoal, ferramentas, sites, tudo mais, que são em inglês, funcionam melhor em inglês. Quando a gente muda pra língua nossa, no brasileiro aí, português, às vezes tem algumas plataformas que podem dar bug, podem bugar, podem não te dar o resultado esperado que você deseja, tá? Mas vamos testar aqui no formato português mesmo, tá? Então, olha só, ó, exposição na web com botão, tal, tal, tal. Então, aqui a gente vai colocar um prompt de comando, tá? Então, dizendo que tipo de site ou que tipo de página a gente gostaria de ter, tá? Lembrando que o prompt, ele deve ser um prompt de comando que você deve colocar e testar alguns, tá? Porque às vezes, normalmente, na primeira vez, pode ser que dê certo, mas às vezes pode ser que não dê certo. Você tem que ir testando até achar um prompt de comando certinho e que vá chegar ao resultado exato que você deseja. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, Crie para mim... Quero que você trabalhe como um designer da web e crie para mim um site falando sobre o método. Afiliado Shopee. Vou colocar assim, só como um exemplo, tá? Então, olha só, coloquei aqui, pessoal, que eu quero que ele trabalhe como um designer, né? E crie para mim um site, um site falando sobre o método afiliado Shopee. Então, só como um exemplo aqui, tá? E, ó, lembrando que aqui embaixo tem vídeo que mostra como funciona e tudo mais, tá? Aqui é só como um exemplo, tá? Porque a gente vai ir para uma outra página agora, que você clica em gerar aqui, ó. Aí, devia ter copiado isso aqui para... Nessa página aqui a gente agora tem que criar a tua conta. Então, vamos logar aqui com a conta. Lembrando, você pode conectar com sua conta Google mesmo, tá? Chegamos aqui na área interna, realmente, da plataforma, que é aqui onde tudo funciona, tá? Você tem aqui, é, novos projetos, já sai com vários créditos aqui para usar aí. E o que eu tinha colocado lá, realmente, eu tenho que colocar aqui, tá? Para gerar. Então, aqui, ó. Vou colocar resumido aqui, só para exemplo. Tá? Crie para mim uma página de vendas falando sobre... Zap Marketing. Uma ferramenta de disparos em massa e atendimento com chatbot. Bom, eu mudei o texto aqui, pessoal, para teste, então. Crie para mim uma página... Opa. Crie para mim uma página de vendas falando sobre Zap Marketing. Ferramenta de disparos em massa e atendimento com chatbot, tá? Vamos ver o que vai dar aqui. É só como um demonstrativo aqui, ó. Vamos clicar em gerar, tá? Para ver o que ele vai nos trazer. É, simplesmente, esse é o passo a passo que você vai fazer para você criar aí sua página de vendas ou um site do zero, ó. Vamos levar a landing page, fólico. Crie para mim uma página de vendas falando sobre tal, tal, tal. Bom, vamos ver. É isso aí. Agora ele vai começar a fazer a mágica acontecer aqui. Vamos ver se, realmente, vai sair algo muito interessante. E, como eu falei, você tem que usar o prompt de comando exato. Se, às vezes, na primeira tentativa que você criar a tua página não sair exatamente aquilo que você deseja, claro, você deve voltar ali, aqui, quando eu digo aqui na caixinha, aqui de prompt, e mudar ela, né? Colocar um prompt mais assertivo. De repente, mais detalhado, com várias coisas que você realmente deseja sobre a tua página. Aqui, então, olha só. Ele criou alguns modelos aqui para, de sugestões, né? E eu posso pegar, vou pegar só, bom, qualquer um aqui, né, pessoal? Só para vocês, só para nós visualizar, né, como fica. Ele cria alguns modelos, né? Muito bem, muito bem. Olha só, está quase finalizando aqui. Tá, está quase terminando. A gente já pode ver algumas coisas aqui, né? WhatsApp Marketing, The Futuro, Off. Tá, ficou em inglês, né? Mas a gente depois ajusta. Bem, olha só, aqui já está dando um modelo de como pode estar ficando. Claro, você pode agora pegar e editar, né, pessoal? Aqui, ó. Você pode pegar, simplesmente marcar aqui, ó. Colocar, escrever aqui, ó. Substituir todas as escritas, todas as imagens aqui, ó. Tá, que ele deu aqui um modelo, né, de como fazer, tá? Mas aqui você pode agora alterar, né? Clica em cima e edita. Todas as imagens, tudo aqui é editável, entendeu? Tudo editável para você mudar e ajustar como você desejar a sua página. Mas já tem aqui as linhas, né? Todo montado, né? Tudo separado para você aqui usar isso como uma ideia, né? Tudo aqui, ó. Para você depois... Vou aumentar aqui. Olha aqui, ó. Agora deixando bem grande a página, para você visualizar melhor. Essa aqui ficaria a página. Então, aqui, ó. Você vai poder estar mudando tudo e colocando aqui os botões de compra, de contatos. Você pode ir alterando tudo, ó. Como eu falei, clica em cima e altera tudo aqui, ó. Vai alterando. Só muda aqui, ó. Clicando aqui, você vai mudar tudo aqui, tá? Lembrando que também é tudo responsivo, tá? Então, aqui você também muda. Então, é bem... Fica legal. Como eu falei, dá uma ideia, dá uma sugestão para você ter uma onda e começar aqui. Aqui você pode estar colocando um vídeo, aqui pode estar colocando título, falando um pouquinho mais, um headline aqui, falando sobre a ferramenta. Aqui, dando o início da ferramenta, fala um pouco mais sobre. Pode mudar algumas imagens e falando as opções que tem, no caso aqui, né? Você coloca as imagens e as funções, no caso, que teria essa ferramenta, tá? Aqui, muito mais do que tem, do que a ferramenta pode proporcionar, falar um pouco mais sobre ela. E aí, você vai usando a sua criatividade aqui para mudar e ajustando como você quiser. Mas é mais para você ter aqui uma ideia aí, tá? Depois é só, simplesmente, você clica em publicar aqui e você compartilha pegando o link para você estar utilizando ela para divulgação. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Então, para facilitar para você o link desse site aí, para você testar. Não custa nada você testar. Clica ali, entra, tá? Você talvez pode, já na primeira, encontrar um prompt, colocando um prompt de comando bem assertivo, bem legal ali, mais detalhado do que eu coloquei. O meu, no caso, eu fiz bem simples, coloquei bem rápido ali para o vídeo não ficar comprido. Você pode estar com tempo colocando ou, melhor coisa, eu vou dar uma dica especial aqui. Coloque no chat EPT, pergunte ao chat EPT uma dica de um prompt de comando para criar uma página de venda. E aí você pega esse prompt de comando e simplesmente coloca lá, ali no site, e ele vai gerar conforme todo o passo a passo que você pediu. Aí vai sair uma página muito melhor do que essa que eu mostrei aqui, tá? Que foi só como um demonstrativo de como funciona o site. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Então, fico por aqui. Aguardo você já nos próximos vídeos. Grande abraço. Fui. Fui.